Sejam bem vindos ao canil Como é que é meus dogs? Sejam bem vindos a mais um vlog E também sejam bem vindos à casa nova Bora, vamos fazer um tour Isto aqui é o hall de entrada Aqui temos uma dispensa para merdas, não interessa muito Aqui casa de banho comum à área comum Agora vamos passar aqui para a maior divisão da casa Que é a sala Aqui a sala está dividida em 3 secções Portanto, esta daqui, deste lado É onde está o meu posto de trabalho, o do Américo E onde temos todo o material de produção Que nós usamos nos videoclipes E em todo lado, quando fazemos vídeos Deste lado aqui, temos a zona de lazer Temos os sofás, temos aqui a Playstation Temos a TV, lareira, etc Nunca se sabe, pode ficar frio E a última secção, temos aqui esta Subsala, se é que se pode chamar assim Onde temos duas camas Solteiro, uma em cima e uma em baixo Aqui é onde dorme o rival E o rival vai ter o setup dele aqui Nesta zona Depois, isto aqui ainda está com um bocadinho de tralha Não é? Obviamente, ainda estamos a terminar as mudanças Isto é tudo tralha do rival Que ele vai passar para ali Agora vamos passar para a cozinha Cozinha! Temos aqui uma bela cozinhazinha Girinha, não é muito grande Mas dá perfeitamente para se fazer aqui cozinhados E sempre quis ter uma cozinha com ilha E esta cozinha tem uma ilha Que eu sempre quis ter uma ilha na cozinha Por causa dos vídeos Fica muito mais estético E esta ilha não é deserta Esta ilha está bem acompanhada De utensílios e providenciários Bem, aqui temos uma mesinha pequenina para jantar Ou para almoçar, como seja Agora vamos passar aqui para a zona do jardim Onde temos esta bela piscina Passa caralho, foda-se Estás lento Aqui temos os germinhas Farta-se de levar as chapadas no focinho E vai levar cada vez mais Porque depois de acabar o tratamento dos dentes Vou voltar em força no box Outra vez Está aqui os germinhas Para levar lambadas no focinho Aqui temos preguiçadeiras Relva sintética Temos aqui uma bela de uma churrasqueira Para podermos fazer uns assados Quando nos apetecer Que vai ser quase todos os dias Isto aqui é a casa do peixe e da carne assada Temos a piscina Temos... Epá, isto aqui tem umas cenas muito bacanas Este jardim Vou-vos já dizer o que é que isto tem De bom para um cozinheiro Olha, temos aqui hortelã Organicamente crescida Aqui por baixo desta relva sintética Isto é hortelã fresquinha Isto para fazer uma canja Um chá Ou para fazer uma limonada Pá, isto é do caraças Top mesmo Pois, esta zona aqui é mais espaçosa Eu estou a pensar em fazer disto a minha zona de treinos Onde eu irei treinar com o Prudence Onde eu irei fazer os meus treinos de força E peso corporal E se calhar vou adicionar umas máquinas mais para a frente Meus amigos, fiz alis Estava para fazer um belo bom doce, hein? Depois aqui temos os arboredos e companhia Temos aqui romãs Temos aqui também maçãs A crescerem Temos peras ali ao fundo Temos limões Epá, temos tudo e mais alguma coisa aqui Venham comigo Acompanhem-me nesta jornada inédita Palmeira mano, foda-se E aqui Esta é a entrada principal Foda-se Você não vai? Vinha-me fodendo, já? Ora, ui! Apoiamos todas as formas de amor existentes neste mundo Como por exemplo Sexo com árvores Sexo com cavalos Sexo com hipopótamos Sexo oral com focas Apoiamos todo o tipo de sexual intercourse Por isso este aqui é o símbolo do nosso respeito Pela comunidade LGBTQQ Plus 2.0 3.5 CS 1.6 Counter Strike Fire in the hole Grenade out Aqui Temos a zona de jantar outdoor Temos uma bela de uma mesinha Com várias cadeiras Muitos espaços para os nossos amigos Jantarem, almoçarem, relaxarem o que for Temos aqui tudo Temos tudo o que é decoração assim Tipo o estilo casa de férias está aqui Temos esse... Ah! Uma coisa muito importante que eu me ia esquecendo Este vídeo é patrocinado pela LeonBetOnline Se tu gostas de apostar Não percas mais tempo Utiliza o meu link que está fixado nos comentários Para dobro do depósito Até 500€ Mais 250 free spins Ok? Portanto, se tu depositares 50 Tens 100 Se depositares 200 Tens 400 Se depositares 500 Tens 1000 Pau, minha mano Bora, mas já estás a brinca? É isso Apostem com responsabilidade E de volta para o vídeo Ah! E aqui temos a belíssima bananeira Que eu gosto de lhe chamar Olha para isto Está a top para ficares aqui a levar com uma ventania no focinho Olha! Olha para eu levar com uma ventania no focinho Olha! Jesus, parece aqueles peidinhos de cona que eu às vezes levo e sofro Olha! Lindíssimo! Lindíssimo! Bem! Temos aqui umas cadeirinhas para quando eu for velho O patrocinador deste vídeo é LeonBetCasinoOnline Imagina! 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 Bem! Rapazes! Vamos passar ali para os quartos lá em cima Aqui em cima temos o segundo piso E aqui temos o quarto do Américo Isto é o quarto do Américo Ah! Adoro! Imagina que isto era mar Que grande cena! Próxima casa! Próxima casa! Pois aqui temos o quarto do casaleiro Que ele ainda não chegou Ele vai chegar amanhã E aqui é a casa bem comum aos dois quartos E depois aqui temos a suíte Que é o meu quarto Pronto! Uma cama normal E aqui um grande plus Para mim é a casa de bem Portanto esta cabine de ducho é do caralho É boé espaçosa E tem aqueles chuveiros com múltiplos Com múltiplas pressões Tipo tens pressão horizontal, vertical Tens a fonte Tens tipo boé de cenas E sempre quis ter o ciúme destes Porque eu só experienciava isto em hotéis E o caralho eu gosto daquela merda Tipo aquilo a bater nas costas E o caralho aquilo a pinge Bem! Bem! E dou por concluída a nossa tour aqui à casa Agora! Vou ter que ir buscar a Dasha Porque tenho um jantar com ela E com os pais dela Porque ela vem viver para cá Para a casa também E temos de ter uma conversa familiar Sobre este assunto Antes dela vir para cá Portanto eu vou para lá Vou deixar os rapazes sozinhos Mas assim que eu estiver de volta Vamos fazer um filha da puta De um churrasco De carne e de peixinho Eu tenho que comer peixinho Que estas dentas não me permitem comer outra coisa Mas é isso Vamos fazer um churrasco Vamos andar ali na jugatana Vamos fazer montes de merdas E antes disso Tenho que ir tomar banho Portanto vou mandar um mergulho E vou arrancar para banho Mas em dia, filho Cá estamos nós no churrasco prometido Bem, vamos embora Isto aqui é muito fácil de fazer um churrasco Eu vou vos ensinar, ok? Passo número 1 Arranjem estas as sandalhas Que são da boa qualidade Bem, já está cá o casaleiro também na casa Eu, eu, eu Acho que vocês já sabiam Que o casaleiro também vinha morar connosco Vocês viram aquele clipe no Tik Tok Que bateu Para caralho Para caralho Portanto É isso Eu e ele Ai caralho O microfone é teu Mano, queres ver um grande feature desta casa? Acho que tu não estás à espera deste E muda de cor e tudo What the fuck? Vou-te mostrar merdas Cá puta meu Olha lá para ele Não podemos cantar os parabéns daqui Se não isto para a piscicadelas Olha, olha, olha Olha, olha Como é que se chama? Olha como é que... Aaaaah Bones, 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 bones Que têm uma as chonasqueira Que esteja num sítio devido E com segurança Ou que tenham uma Basta ter uma Lume, eu gosto quando as coisas fazem fogo Tu gostas é do fogo quando o fogo faz coisas mano Tipo, queimar-te! Eu necessito de... Queres ver como é que se foqueia um saco? Vais no centro, vais no centro. Vais no centro. Quando encontrares aqui isto... Estás a ver? Faz isto. Ai, ganhei-me, ganhei-me, ganhei-me. Aprendam. Aprendam, aprendam. Será a brincar isto, não é? Fixação pelo fogo. O casaleiro tem uma fixação pelo fogo. Quando quer, está a receber mensagens no Discord. Sou eu. Sou um leger do caralho. Mas concordas ao Discord? Pá. Eu nem concordo, nem discordo. Eu... eu Skype. Eu skip. Eu passo. Isso foi um bom MSN. Mano. E... estás muito estressado. Estás a precisar de um mensageiro. Queres que eu te telle o que é que eu preciso? A Telegram. Mano... Mano... Tu no outro dia... Disseste... Mano... Um sapo bateu meu. What's up? Olha, mas achas que aquele gajo é tipo... Bué feio ou Orkut? É... Aquele ali está ali um bocado inútil. Olha cá, por aqui. Já virou-me um ajeitinho. Vou pegar nisto. Agora sim estamos a fazer o que é suposto. Basicamente andámos aqui a brincar. Este tempo inteiro. Mas agora já vai tudo fazer sentido. E aí . 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 Vou te esticar tudo, mano. Vou te esticar tudo, mano. Hoje tivemos que comprar álcool. Como é que eu faço? Assim? Não, é melhor não. Queres uma dica? Eu aprendi, ensine-nos. Eu aprendi a estalar costas. Como é que é? Não, não, não. Faz assim. Confia em mim. É como o outro com a terapia ao invés. Faz assim, mas fazes tu com ele porque tu és mais alto e consegues fazer melhor. Agora tu metes-te atrás dele e metes o teu braço. Assim. E entrelaças assim, estás a ver? Aham. Agora, juntas os pés. Tu... Olha, já estou louco a coisa. Espera, mas tu agora, tu respira. Tipo, quando ele inspirar, tu dás um passo atrás e fazes assim. Quando tivés assim, fazes assim. Ok, está bem. Inspira. Agora, um passo atrás. Isso, agora... Ah, está louco! Isso está lá, bué, bué, bué. Ruivo médico. O doutor, o experiente. Américo. Queres um bom cara da minha maminha? Ai, com todo gosto. Chavo na mama. Bem rapazes, churrasco bem concluído. Já comemos salsicha. Já comemos tomahawk. Já comemos maminha. Tinha acabado de provar a ST de limão. E eu... Mano, parece que tem álcool. Está aqui alguma coisa estranha. Isto porquê? Porque o Américo estava aí a fazer uns drinks e eu pensei... Deve ter caído aí a bebida. Mano, está a saber a whisky, mas é um whisky meio podre. Está a saber a me bueda mal. Vou a ver, ponho mais. E pensei... Bem, se calhar foi o gelo que o Américo tinha lá, tinha almacena. Quando vou olhar para a embalagem do ST de limão, vou ver a validade. 3 de 2023. Mano, a validade de março. De março. Claro que sabe mal. Amanhã eu estou de caganeira. Aliás, hoje, se calhar, tipo, faltam 10 minutos para acabar o dia. Ainda me vou borrar todo. Ok, pessoal. Faltam 2 minutos para a Dacha fazer anos. Já temos aqui o bolo, descendo as velas. E vamos cantá-los parabéns. Você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para a menina Dacha. Uma salva de palmas. Sempre que há um aniversário e alguém... Tipo, ganhando na ambiente... E depois, tipo, em pleno 2022, quando há um aniversário, porque é que o aniversariante faz-se sempre, tipo, de desentendido, quando dizemos para morder as velas? Ai, é cebolo. É grande bolo. Bolo! É grande bolo. Agora, tipo... Eu não sei o que é que eu pedi. Mas sabes o que é que pediste? Não, foram muitas coisas da cabeça. Eu vou cair o mais carinho. Eu vou cair. É muito bom. Obrigado.